Galerinha, boa tarde. Você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Diretamente os bastidores aqui do Colégio de Adentos de Concurso em Fortaleza, Ceará, na companhia do meu amado mestre, o professor Renato Reis, meu lindo e amado prof. Vamos falar sobre resoluções. Nada melhor do que essa mala sem alça para poder mandar essa dica para vocês. www.concentran.com.br Concentran com dois T's. Acesse também www.gradentosonline.com.br São diversos cursos voltados para várias áreas de concursos. Amado mestre, resoluções com o senhor. Olha só, as resoluções você deve estudar da seguinte maneira. O ideal é que você leia o anexo 1 do CTB, depois você lê o próprio CTB, o anexo 2, e só então você lê as resoluções. Quando você for ler as resoluções, você vai perceber que a maioria das coisas que você lê na resolução, você já leu no código. Você está revisando a leitura do código, só que com acréscimos. Algumas coisas o código não diz, e só quem acrescenta é a resolução. Por exemplo, resolução 356, trata do motofrede, certo? No código, nós já temos o capítulo que explica isso. Nós já temos os artigos que explicam isso. O código diz, por exemplo, que é proibido o transporte de galões e de combustíveis, mas com exceção ao gás de cozinha e aos galões contendo água mineral. A resolução diz a mesma coisa, mas acrescenta que o gás de cozinha pode ir até 13 kg, o código não falou isso, e o galão de água mineral pode ser até 20 litros, o código não falou isso. Quer dizer, eu estou revisando, se eu deixar para ler a resolução depois do código, eu estou revisando o que tem no código, com alguns acréscimos, com algumas informações que o código não me deu. Então, o ideal é ler primeiro o CTB e só depois as resoluções. Por exemplo, o artigo 130 fala do licenciamento dos veículos. Resolução número 4 diz que dá para circular com o veículo antes do registro e do licenciamento. Desde que ele seja novo, possua nota fiscal, autorização especial com validade de 15 dias, equipamentos obrigatórios. Esses 15 dias podem ser renovados, por motivo de força maior, e quando o veículo é de um estado da região norte, os 15 dias não são 15, são 30 dias. Falando de motocicleta de novo, além da 3,5 metros, você tem a resolução 4,5,3. Ela também fala sobre motocicletas, mais especificamente do capacete. E essa resolução, ela traz três infrações diferentes para o capacete, né? Três circunstâncias diferentes. Via de regra, toda resolução começa com a emenda, né? Um pequeno resumo da resolução, os considerando, que normalmente a gente tira os considerando das resoluções, que são leituras técnicas, são leituras para o legislador, são leituras que nos mostram a origem da resolução, por que daquela resolução. Então, a gente pega os considerando e deleta todos, certo? E via de regra, a gente começa a ler a resolução pelo artigo terceiro. Porque o que tem no artigo primeiro é repetindo a emenda. Se já tinha um resumozinho lá em cima, o artigo primeiro vai dizer mais ou menos a mesma coisa, certo? Então, a grande maioria das resoluções, você começa a ler pelo artigo terceiro. Você vai perceber isso. O que está no artigo primeiro, eu já li na emenda, né? Os considerando, eu dispenso todos, o que não vira questão de prova. Então, a maioria das resoluções, você começa a ler pelo artigo terceiro. Prof, e no caso, para quem fez essa prova agora, o dia 28 de janeiro, 4 de fevereiro. Ainda há tempo para quem está começando a estudar hoje? Que dá tempo ver o conteúdo, dá. Não dá mais é para se inscrever, né? Tem que ter se inscrito até... Falar em fazer inscrição, né, prof? Não, não, estou intrigado por ele, perdeu a inscrição. Eu não fiz a inscrição, acabei de esquecer. Não, mas ele vem para a aula, para perturbar, nem presta atenção, fica arengando com o povo a aula todinho. Não, próprio, eu arengo com o senhor. É uma arengo com todo mundo. Então, a mosca que passa agora aqui, ele fica arengando com a mosca. Mas, como na hora da aula, ele até passa... Não, mas deixa a mosca em paz. Isso eu vi eu rindo aqui, era a mosca. Bem, gente, olha só. Brincadeiras à parte, o professor Renato Reis aí sempre se dispone aí para fazer super dica com a gente, né? Isso é, amado, mestre. E estará também no nosso aulão de véspera. O professor Renato Reis vai estar marcando presença no nosso aulão de véspera aí, que vai ser sucesso total no Shopping Rio McKinney. Vai ser sucesso total. Prof, geração concurseira, qual é a estrada de concurso, o professor Renato Reis? Venha para a aula de véspera, que nós vamos encerrar a aula de véspera com o benzimento das canetas. O povo vai sair lá com as canetas ungidas para fazer esse concurso. Eita miserável, vai dar certo. Prof, quero apertar uma abração especial a todos os alunos. Sempre te mandam beijos e abraços. Que te parabéns pelo trabalho. Até tomando ele vestido, tem que ter os servidores que acham legal. A tomando ele é caipira de se vestir, que eu acho lindo. Caipira, hein? Gente, hoje ele já estira o caipira, mas ele vem em estilo sertanejo, vem em estilo Luan Santana, ele vem em estilo Daniel. Gente, ele faz simplesmente, ele vem sempre inovando. Hoje ele está lindo, como sempre, meu amado mestre. Abraço para a galera do Caliri, região de Crato, Juazeiro. Barbalha, Jardim Ceará também. A galera de Herentaba, Guaraciaba do Norte. Carlos Amaral, Mega 5, Mano Design aqui, tudo em acessórios aqui. Aí, Imperador, Daniel, o pessoal que acompanha, a gente também lá. São muita gente, Prof. Tem uma turma boa seguindo a gente. Muitas, Prof. Já estou com 4.300 seguidores do canal do YouTube. Olha aí. 4 mil. Ou seja, estou com quase 4 quadras lotadas de pessoas me seguindo. Maravilha. Um abraço para você também, pô, Everarda Amorim. Everarda Amorim, meu amigo também, que trabalha na Nacional Gás. Beijo no coração, meu amigão. Abraço para você. Foi muito bom te contar. Vamos lá. Mas calma aí. Mais um beijo para a galera que te acompanha. Agora tem muita gente. Muitas pessoas te acompanham. Só um vídeo meu, eu já tenho 106 mil visualizações. Eu estou abençoado. De me garantindo, cara. E teu canal do YouTube já está aí? Graças a Deus. Já está em projeto já? Eu queria publicar mais vídeos. Eu queria ter mais tempo. Mas, infelizmente, não está dando. Quer assistir o DR aqui para todo mundo ver? Eu estou... Quer assistir o DR nós dois aqui para todo mundo ver? Todo. Sobre esse teu canal? Mas não dá, não dá, não dá. Ai, não dá? Eu vou criar um canal que eu não vou operar agora. Ele é muito linguarudo. Porque eu já dispus meu tempo para poder auxiliá-lo. Mas ele é muito... Olha... Tem que gravar, tem que publicar. E eu estou dando 19 turnos de aula. Gravar? Eu estou sempre exposto a ti. Não vou te direto. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu estou com a busca. Ah, eu estou mal dele. Eu vim só para a gente ir profissionalmente. Não, não, não. Não, não, não. Não direito a ninguém ficar com a raiva de mim, não. Vou só contar uma história aqui rapidinho. Ó. Eu abdiquei de concluir a minha faculdade esse semestre, hein? Certo? Então, senhora do TCC. Meu TCC vai ficar para o semestre que vem. Já excluí as disciplinas. Está sem jeito. A me dedicar a vocês. Hoje eu estou com um aulão aqui no Tiradinho. Obrigado pelo presente. Você sabe o que a gente está falando? Ah, desculpa, Mademesh, vai. É, ouça, é fofo. Vai o TCC. Dentro da sala é do mesmo jeito, certo? Hoje, para dar esse aulão de hoje aqui, eu cheguei em casa às 10h40 da noite e fiquei até 4h15 da manhã preparando esse material. 6h30 eu estava em pé de novo. Prof, sério? Sempre. Agora, fala foto bonito hoje. Está lindo, como sempre. Está lindo? Meu gorrozinho lindo, como vocês viram os meus gorros. Meu agasalho. Ah, para dar agasalho, eu mandei fazer uma agasalho para o senhor da dor, galerinha. Para volta, uso na hora. Você vai usar na sala de aula como aqueles seus blazers. Aqueles seus blazers de pastor. Por que a gente não faz o blazer do Alô, galerinha? Pronto. Hashtag fechou. Vamos mandar fazer. Alô, galerinha. Vou tomar meu café. Para aquele novo mês. Para o Renato Reis. Antenados 24, ouro. Olha só. Não, para volta aqui. Olha só o jeito dele aqui. Olha como está o look dele aí. O look dele aí, ó. Gente, é muito lindo. Eu faço isso e lindo. Galerinha, tchau, tchau para vocês. Eu vou com o senhor. Espera por mim, por favor. Bora, bora, bora. Por favor, espera por mim, galerinha. Quero assistir de vocês. Beijo para vocês. Bocadinhos na parte. Obrigado por cada um de vocês que estão curtindo o nosso canal. Prof, não vá embora, por favor. Estou saindo, galera. Galerinha, beijo para a galera também de Salgueiro, Pernambuco. Galera de Guaraciaba do Norte. Réliutaba. Toda galera do Belém do Pará, Rio de Janeiro. Obrigado. Canal do YouTube. Tchau, galera. Não, prof, estou indo. Tchau, beijo, beijo, beijo.